Música E aí galera, bem vindo aí ao nosso tutorial capoeira Nesse Dicas Importante, eu vou estar falando sobre o ritmo, o ritual e a roda Então é um assunto interessante, principalmente para os capoeiristas que gostam de fundamentações Que gostam de estar discutindo esse tema E é legal conhecer um pouco mais sobre isso Para que a gente consiga aprimorar mais a nossa capoeira no dia a dia Principalmente para a rapaziada mais nova Então a gente trabalha um pouco a parte prática, técnica Mas também trabalhar um pouco aí a parte teórica, a parte do conhecimento, né? Dos fundamentos E vamos fazer um pouco aí essa provocação Para que a gente possa somar mais aí E refletir mais sobre a nossa capoeira no dia a dia Bom, muito do que eu vou estar falando aqui Seria legal também que vocês pesquisassem Procurassem aprofundar mais E buscar outras fontes também de conhecimento A capoeira é muito ampla E tem muita coisa a você estar aprendendo Quando você pesquisa e quando você busca mais E para que também não fique um tutorial muito longo Uma coisa muito extensa Eu vou estar sendo bem simples E bem objetivo Para que vocês consigam entender melhor o que eu vou estar falando Bom, hoje eu vou estar falando De dois assuntos importantíssimos Dentro da capoeira Que é o ritual E o ritmo E o que significa isso? Para que ambos consigam andar harmoniosamente O que nós temos como foco principal? O foco principal que nós temos é a roda É ela que determina É ela que inclui os capoeiristas É ela que faz acontecer Tudo aquilo que envolve a capoeira, né? Então é importante que a gente comece a perceber isso De forma mais ampla E o que faz com que essa roda Consiga se estabelecer de uma forma Bem harmoniosa Aí no caso É o ritual O ritual Ele é um todo Ele é um ponto chave Que aí é através dele que vem a música Vem o ritmo Vem O jogo Todo o processo que acontece dentro da roda Está ligado ao ritual Tanto no processo físico Quanto no processo psicológico Então tudo isso envolve o ritual A maneira como eu comporto Os toques Os tipos de cânticos E por aí vai Tudo isso está ligado ao ritual Então ele é o início, o meio e o fim De todo o processo da roda Ainda dentro do ritual Eu vou ter três pontos importantes Que é a ancestralidade A tradição E a hierarquia Então o que é isso? A ancestralidade São os mestres As pessoas mais Antigas Vamos dizer assim Que vieram bem antes De nós Que somos mais novos Bom, então o que é a tradição? A tradição está ligada ao ato de transmitir O que significa isso? É o mestre que transmite os seus conhecimentos Para o discípulo O discípulo que transmite o conhecimento Para o seu discípulo E assim sucessivamente Quando eu falo de hierarquia Eu posso falar de duas formas Eu posso falar da hierarquia de pessoas E a hierarquia ligada aos instrumentos Quando se trata de pessoas A gente fala do mais antigo Que está responsável Ou que se encontra presente Dentro do ambiente capoeirístico E quando se trata de instrumento No caso da capoeira A gente tem aí O birimbal Berra boi É o som grave Que é o instrumento que realmente lidera dentro da roda E que determina o tipo de toque O tipo de jogo E outras coisas mais A serem realizadas Dentro de uma roda de capoeira E aí vamos discutir A questão do ritmo O que seria o ritmo O ritmo Na verdade É a composição dos instrumentos Nós temos o birimbal O pandeiro O atabaque É o gogô É o xequerê Reco-reco E outros instrumentos a mais Que algumas escolas Alguns mestres É que ele está colocando No arroia No caso da regional tradicional É mais simples Porque no caso A charanga A charanga é composta Por dois pandeiros E um birimbal E as palmas Então É bem mais simples E ainda dentro Da questão do ritmo A gente ainda tem A parte dos cânticos Né? Das cantigas de capoeira Que Ou música, né? Como Queira É Que também tem o início Né? Tem o meio E E também tem a parte Do encerramento No caso da capoeira mola Né? Em algumas escolas Ou algum segmento É aí você tem É A ladainha Ou a chula Né? O canto de entrada O canto de lavação Né? E Logo em seguida Você tem aí É O Corrido Que Dá continuidade aí No caso Que dá prosseguimento no jogo Aí no caso da regional A gente tem a quadra Né? E logo em seguida É O corrido Então Resumindo É assim que É Que se define Né? A A musicalidade Né? O As cantigas Né? Os cânticos É dentro da Da capoeira Essas são as formas mais O linguajar Né? Vamos dizer assim E a sequência Né? Que realmente É Que se segue Dentro de cada É Seguimento capoeirístico É Eu espero que vocês É Eu espero que vocês tenham Entendido Espero que eu não tenha É Confundido aí um pouco É A cabeça de vocês Mas a ideia É justamente essa Tá provocando E Que cada um Comece aí a fazer As pesquisas aí Por conta própria também Foi o que eu disse Desde o início É Desse tutorial Né? A ideia aqui É estar provocando E Que cada um Tire suas conclusões Por conta própria E que comece também É Correr atrás aí Fazendo cada um Seu Próprio tipo aí Seu jeito de pesquisar E buscando aí A sua verdade Aquilo que acha Que Que é o certo Dentro Do Do Seu segmento aí De capoeira Tá É Eu vou ficando por aqui E Tenho aí Alguns vídeos aí É Mostrando aí Né? E Espero que vocês curtam Que 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 Compartilhe É Que dê uma força aí Pra que o canal Possa estar Crescendo E que eu também Possa estar Trazendo outros Tutoriais aí Pra Galera aí Que gosta De uma Capoeira aí Né? Cheia de energia E cheia de axé Beleza? Então Obrigadão E Valeu mesmo aí Por vocês Terem assistido